o salve galera tô com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje vou mostrar pra vocês aqui tá galera a bancada de reparos para quem não sabe a bancada de reparos ela fica disponível no VIP 5 visual exclusivo de motocicleta também a gente vai conseguir vou mostrar pra vocês então acesso a bancada de reparos você vai aumentando o status vips aqui conforme você vai comprando as coisas no jogo demorei bastante porque eu só compro passe né galera e vou mostrar também aqui pra vocês a compra do meu passe eu fechei ele, acabei de fechar ele tá? é level 60 e eu vou comprar o passe aqui tá? e a gente vai ver todas as recompensas aqui antes disso galera deixa eu colocar aqui a comida pro cachorro e a gente ganhar aquela moedinha gratuita né? deixa eu ver, eu tô com 904 moedas, vamos ver aqui e essa bancada de reparos e pau acho que eu não lembro se é o ressonador é alguma arma aqui que não funciona tá? ainda não consegue, acho que é o ressonador, não lembro vamos lá ver e enquanto eu tiver essa minha moeda aqui, e galera tá chegando no canal através deste vídeo aqui ó já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade beleza? seu likezão também é muito importante aí de início, vamos ver se tivesse visto só meu mano caraca, demora pra vir essa moeda né cara? ou será que eu já ganhei hoje? é, o cachorro tá do mal galera, não dropou moeda pra mim hoje não é porque eles tem horário né? olha lá, não veio mano, oh rapaz, não veio a moeda não negócio é o seguinte, esse cachorro ele tem horário né? tem hora que ele de manhãzinha ele me dropa moeda ou à noite tá? eu tô gravando de tarde ali, miserável não me deu moeda não beleza? então vamos lá, meu passo tá tudo bloqueado aqui, vamos comprar esse premium aqui vamos pegar o de nove reais tá? e vai liberar todas as minhas recompensas aí agora vamos lá, fazer a compra aqui rapidinho e prontinho galera, eita dói, esse pagamento foi realizado com sucesso ó, tchim tchim, acesse premium, a gente ganhou ali o estilo de motocicleta já veio parar, e olha o tanto de recompensas hein galera, 51 mano, praticamente o passe todo né mano? recebeu agora, caraca 51, quantas recompensas vem no grade só hein mano? caraca, agora eu fiquei surpreso hein mano? vamos lá, olha o tanto de coisa velho nossa é bom tá galera, se eu comprar esses passes assim no final olha isso, ganhei aqui a decoração também, mais armas da Genesis, cachorros raros beleza, roupa de Kili, mais ração, C4 eita, lança granadas, mochilas tem mais ou era só isso? acabou, acabou então olha aí, todos os níveis aí realizados com sucesso vamos colocar aqui agora a mochila né, pra gente ver e a mochila eu já tô usando na minha conta minha conta secundária, já tô utilizando ela tá galera, olha aqui beleza, a mochila do Big One certo? conseguiram analisar bem a mochila do Big One certo? sucesso né galera? o cabelo dele parece que tá pegando fogo né, por causa do personagem ali ó beleza? e agora vamos ver lá a moto agora certo? vamos vir pra cá, cadê, cadê, cadê? a moto, eu acho que ela já ganha tinta né galera? se a gente precisar pintar essa moto eu vou falar, eu paguei por ela velho, tem que pagar a tinta também tomara que seja de graça, tá galera? ó aaaah agradecemos sua compra, com presente, pinta grátis pra motocicleta beleza, tá? então olha aí, deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês ó então, a moto VIP né? ué, por que não tá dando pra... aí ó certo? o modelo da moto aí beleza? tinta vamos vir aqui e olha aí deixa só eu lavar ela né galera? deixa eu ver se tem água aqui comigo não, deixa eu pegar aqui certo? tá aí o modelo vamos lavar essa moto ali né galera? eu não sei eu já lavei a moto né? mas eu não sei certificar que não tem nenhuma sujeira né? eita pega olha isso galera deixa eu até colocar aqui ó ó caraca mano, a moto é bonita eu pensava que ela não era tão bonita assim não ela é estilo de ouro né? olha tá pega velho nossa mano que gigante deixa eu até colocar aqui ó pra tirar o print caraca moleque que moto é essa hein bicho? nossa eu confesso que eu não tinha tipo gostado muito do leal da skin dela não tá? mas agora que eu peguei ela assim e vi ó né? pra gente poder ó né? ter uma ideia de como que é tá bom galera? nossa mano bacana essa skin aqui tá? agora vamos ver como é que a gente vai sair daqui né? vou ter que sair aí sim agora vamos lá no posto de gasolina galera pra gente poder ver a bancada de reparo certo? opa vamos lá vamos lá cala 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 ó rapaz vira 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 aí ó que não dá pra gente sair né? é pronto perfeito ó o barulho dela também é bacana olha que é o barulho padrão né? batindo na TV o barulho padrão vamos lá no no posto de gasolina e prontinho galera chegamos aqui no posto de gasolina vamos já roletar aqui na na roleta VIP beleza duzentas moetas ô coisa boa hein mano sucesso demais agora vamos deixa eu ver aqui se tem uma coisa pra comprar arma da Gélezis beleza agora vamos lá na bancada de reparo né galera vamos ver ó eita restaura a durabilidade da arma e equipamento só que a gente precisa da moeda agora não sei se a gente coloca a arma não dá pra tirar né? é o ressonador mano é o ressonador que não dá tá galera? não dá pra reparar o ressonador ó não dá pra tirar não ó não dá pra tirar não tá? ó ainda bem que eu não coloquei o lança-granadas ah eu lembro a Erivanda falou uma mão que ela colocou nossa mil duzentas moedas cara a Erivanda falou uma vez que ela colocou o lança-granadas pra testar então é até bom mostrar pra vocês aí tá galera? então dá pra pular com cento e noventa e nove moedas eu não vou fazer isso mas nem que a pega certo? as armas da Genesis aí então uma arma por dia agora eu consigo estar reparando então ó é interessante por aí é muito tempo né? poder reduzir isso aí pela metade eu acho né? um dia ou reduzir a quantidade de moedas ali pra poder tá pulando o que que vocês acham? a moto então a gente já pegou restante de itens aqui aumenta a velocidade de movimento vamos ver aqui a comida esse aqui a gente não tem acesso né galera? agora é só pra quem é prestígio né? mantimentos de médico perfeito era só isso mesmo que a gente tem disponível aqui tá? a bancada de reparos agora beleza galera? então este foi aí o vídeo de hoje eu acredito que eu mostrei tudo pra vocês aqui né galera? mostrei o passe só não mostrei a decoração né? porque a decoração ali também né? tipo é um semáforo já mostrei lá em live né galera? esse semáforo aqui não tem tipo né? não sei o que eu vou mostrar nele né galera ele é uma decoração de base vai ficar lá as caixas também que a gente pegou pacote de arquivos saros nossa outro item que vem aqui por mensagens agora ficou bom hein galera? e o VIP aqui que agora liberou né? agora tá VIP 5 certo? e agora vamos ver que dia que ano que né? eu pego aí o status VIP galera vai tá passando aí no código o QR Code do Pix tá? do canal aí se caso você goste aí e quiser contribuir pro canal permanecer ativo tá galera? ajuda de... isso ajuda... mano ajuda demais assim como o seu like também é muito importante no vídeo tá galera? considera deixar o seu like se você assistiu até aqui eu espero que você tenha gostado tá? e tem... se inscreva pra novos vídeos aí do canal tá galera? sempre publica aí Last Dendry e outros jogos de sobrevivência e eu pretendo focar trazer melhorias essa... esse daí é pra melhorias pro computador pra trazer placa de vídeo fazer a live melhor entendeu? colocar um cenário pode ver que tem um cenário aqui né? colocar um cenário mais bacana então, conto o quadro de vocês aí beleza? tamo junto um grande prazo e fui! eu vou sair com a bota aqui cara eu vou sair com essa bota aqui ó é, né não? ó chora malandro fui! fui! fui!